Tá se achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Tá se achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacana menam play, chacana menam play Chacana menam play Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacana menam play, chacana menam play Chacana menam play Pegou sua amiguinha, e foi chacana menam play Calma aí Henrique, deixa eu raciocinar Comeu um bolo de drink, acho que eu vou vomitar Cadê aquela mina que disse que ia me dar Ela tá pra lá e pra cá, tá pra lá e pra cá Ela tá pra lá e pra cá, tá pra lá e pra cá Ela é o remédinho pro Henrique melhorar Ela é o remédinho pro Henrique melhorar Tá pra lá e pra cá, tá pra lá e pra cá Tá pra lá e pra cá, tá pra lá e pra cá Ela é o nosso remédinho pra fazer nós melhorar Ela é o nosso remédinho pra fazer nós melhorar É o remédio pra fazer nós melhorar É o homem da pô, vai nem você tem que respeitar DJ Henrique de Ferraz